Vamos supor que na sua casa você gaste de comida por mês em torno de, sei lá, vou chutar, tá gente? Tô jogando um número alto aqui. Você gasta hoje dois mil reais pra comprar tudo de mantimento na sua casa. Só que aconteceu com essa quarentena e tal, seu salário foi diminuído. E você passa a receber mil e quatrocentos reais. Você vai conseguir continuar gastando aqueles dois mil reais? Não. Você vai ter que ajustar o seu orçamento aos mil e quatrocentos reais que você tem. Você vai ter que adaptar o seu orçamento a esses mil e quatrocentos reais. E o nosso corpo é a mesma coisa. Se o seu corpo gasta, em média, sua taxa metabólica, novamente. O que é taxa metabólica, gente? É o quanto de energia, o quanto de caloria que seu corpo gasta em repouso pra manter as suas funções básicas. E vamos supor que você gaste duas mil calorias em repouso. Só que você quer emagrecer. E pra gente emagrecer, o que que acontece? Você tem que entrar num déficit calórico. Você tem que consumir menos do que você gasta. Então, se você está gastando duas mil calorias, aí você começa a fazer uma dieta de mil e quatrocentos calorias. Agora nós vamos secar. Porque eu estou consumindo muito menos do que eu estou gastando. Só que o seu corpo é igual ao seu salário. Ele vai se adaptando a essa dieta de mil e quatrocentos reais. De mil e quatrocentos calorias. No que se adaptou a essa dieta de mil e quatrocentos calorias, você estagna o seu peso. Você para de perder peso.